Fala galera, tudo bom? Eu sou o Bruno, criador de Presa Canário Tradicional. No vídeo de hoje, olha, a gente gosta muito de falar de rusticidade e alimentação natural. Por exemplo, isso aqui é um saco de 2,5kg de pé de frango, mas é claro que isso aqui eu não dou para os adultos. Eu já vou te explicar o porquê. Isso aqui eu dou para os filhotes, mas vamos deixar de lado que isso eu não vou usar no vídeo agora. Quando a gente fala de rusticidade, o que é rusticidade? É o cão que se adapta a climas diferentes, neve, calor, um cão que não fica muito doente e um cão realmente rústico. A rusticidade envolve muito mais coisas. E agora está na moda, a gente fala, meu cão é rústico, eu tenho um cão rústico e nem sempre às vezes é rusticidade. E o Presa é um cão rústico. E na minha criação eu tento selecionar indivíduos que é rústico. Acertou, hein? Está ficando bom. E aqui na minha criação o Presa tem que conseguir se reproduzir e se alimentar de forma rústica, sem muita intervenção humana. E uma delas é, eu vou bater a galinha e vou mostrar para vocês que a minha Presa vai comer ela inteira. Vai tirar as penas e comer tripa e vai realmente absorver toda a galinha, aproveitar toda a galinha. Você gosta desses assuntos aí? Gosta de cão profissional? Gosta de ver cão atacando? Já escreve no meu canal, velho. O que você está fazendo se você está inscrito? Meu Instagram está passando... Estou igual maluca que bateu no pau. Meu Instagram está passando aí na tela. Segue a gente lá que eu posto uns stories bem legal. Se inscreve no meu canal e vamos ver se a minha fêmea é rústica, se ela vai saber se alimentar. Sem muita intervenção, sem muita... Beleza? Vem comigo. Galera, então agora estou com a galinha recém-abatida aqui. A Lurin, como vocês podem ver, já está se alimentando da galinha. Tá? E a galinha, como vocês podem ver, está com pena com tudo. Óbvio que nós abatemos a galinha para também não deixar maltratar e esse tipo de coisa. O cão rusco é isso. Eu vou... Dei a galinha para ela. Ela vai se alimentar e quando ela quiser, em um determinado momento, ela vai enterrar a galinha. Vai comer uma parte da galinha, ela vai enterrar bastante parte da galinha e volta para comer horas depois, até no dia seguinte. E vocês vão poder ver que ela não está só... Só realmente tirando as pés. Ela vai se alimentar da galinha. Então a rusticidade, ela está envolvida nisso. Galera, é o seguinte, ó. Você vê que ela está ali, ó. Olha lá, ó. Ela já abriu bastante parte da galinha. Tá? Então assim... Está comendo ali, acho que é a parte do peito da galinha. Já está comendo. O ossos... Vai comer tudo. E você vê que ela arranca a pena. Ela arranca as penas, né? Ela já sabe fazer isso. E isso é impressionante, né? Isso é o legal. Então eu, tipo, eu tenho galinhas aqui, entrego a galinha batida e ela se alimenta da galinha. A rusticidade também está envolvida nisso. Quero saber se alimentar, cara. Imagina se eu tivesse trabalhando... Antigamente, o teu avô, os avôs que tinham cachorro, tinham fila. Ele depenava uma galinha, cortava um pedacinho para dar para o cachorro. Está aí, ó. Olha lá, ó. Além, é claro, de ser saudável, né? Para o cachorro, é saudável. Exercita uma sete porque ela tem que forçar ali para se alimentar. Uma cadela lactante, né? Que recentemente teve filhote. Está até um pouco magra, olha lá. Arrancando o pescoço ali, ó. Agora ela está comendo o pescoço. Está vendo, ó? Claro que a gente não está aqui, gente, para maltratar animal. Pelo amor de Deus, tá? Um cão que sabe se alimentar. Um cão que não fica doente. A rusticidade, ela envolve isso. Lembrando que esse tema que eu estou fazendo agora de matilha de cães, esse tempo, é para mostrar o meu dia a dia de uma forma diferente, né? Como os cães agem em algumas determinadas situações, tá? Então, mostrando um pouco da alimentação dos cães para vocês, para que vocês possam ver esse lado que vocês não conheciam ainda da minha criação. Porque essa... É incrível isso aí, né, galera? Eu acho muito legal. E agora acho que ela está comendo a sambiquira ali, alguma coisa. Então, editor, roda um time-lapse aí para adiantar o vídeo aí para a gente. Vocês podem ver, gente, que ela está se alimentando das tripas também, ó. Ela come as tripas e se tiver ovo ali também ela se alimenta. Ó, todas as tripas, ela come normalmente. Ela aproveita toda a galinha com exceção da pena. Como pode ver, ela já consumiu com muito da galinha. Acho que ali é a parte... Já nem sei que parte é essa, a gente configurou tudo. Ah, ali é a parte da coxa, galera. Coxa da galinha. Ó os ossos, ó. Como é que ajuda a trabalhar o masseter. Esse músculo aqui, ó. Agora está ela aqui tentando enterrar. Depois ela vai voltar para comer. Então, muito legal esse comportamento. E aí, galera, gostaram? Viram um pouco de como a cadela trabalha ali para se alimentar? Então, a gente bate a galinha da pele inteira. A cadela está saudável. Isso é que eu gosto, cara. Cão trabalha, não tem essa... Sabe? O cão trabalha tem que ser trabalho por inteiro, na vida dele inteira. Espero que você tenha gostado. Não tenha se assustado muito, porque a natureza é assim. Tá bom? Olha, se inscreve aí, comenta aí, ó. Beijo do gordo e até o próximo vídeo. Enquanto isso, vamos comer mais frango.